Coisas que as mulheres fazem e falam quando elas estão desinteressadas. Se você tá passando aí por um relacionamento que você tá achando que a mulher esfriou, tá desinteressada, presta atenção nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicasinhas pra saber lidar com essa situação. O meu nome é Raíssa Cardoso, sou coto especialista em sedução e desenvolvimento pessoal. E eu ajudo vocês homens a conquistar a mulher de seus sonhos e se tornar um grande sedutor. O assunto de hoje é o que devemos fazer, como devemos agir, né? A mulher começou a se mostrar desinteressada. Quais são as atitudes que essas mulheres tomam quando elas estão desinteressadas? Então eu vou falar pra você aqui um pouquinho. Você anota essas dicas aí, porque se tiver acontecendo isso é sinal que ela tá desinteressada. Aí ou você começa a fazer coisas pra fazer essa mulher ficar interessada. Tem vídeo aqui falando sobre isso. Ou então você larga essa de mão, parte pra outra, porque às vezes você tá investindo aí na mulher errada, né? Então a primeira coisa aí que você deve reparar, gente, é quando você chama essa mulher pra sair, ela nunca tá disponível. Nunca tá disponível, ela tá ocupada, ela já teve outro compromisso, ela saiu com as amigas, né? Ela marca com você e depois desmarca. Então assim, isso é um sinal de grande desinteresse da parte dela, tá? Porque mulher quando ela tá interessada, ela faz questão de estar junto, ela faz questão de sair, ela faz questão de estar perto, de responder, de atender ligação. Então se ela dá uma de muito ocupada, tô trabalhando, talvez semana que vem, ah, eu não posso, tô com as minhas amigas, é sinal de que ela tá desinteressada. Então, como eu falei, parte pra outra ou faz essa mulher se tornar interessada em você de novo, tá? Outra coisa também, gente, é quando você sai daquela mulher, vamos colocar esse ponto assim, você saiu com ela a primeira vez e aí vocês estão no encontro e aí tá conversando, tá rolando um clima, alguma coisa assim e tal, mas aí você quer beijá-la e ela não quer te beijar. Tudo bem que isso não é bem um sinal de desinteresse, mas se ela falar pra você a frase assim, ah, eu não beijo no primeiro encontro, ah, agora não, melhor a gente esperar mais. Às vezes ela não quer te beijar em público, sabe? Então assim, isso aí é uma forma de demonstrar que ela não tá tão interessada assim, porque como eu falei, mulher quando ela quer, ela não tem problema com isso não. Ela chega, ela beija, ela quer e pronto, acabou. Então talvez ela falar pra você, ah, não beijo no primeiro encontro, ou aqui não, depois, ou querer ficar com você só nas escondidas, Fica ligadinho isso daí, que são algumas pequenas deslizes que essas mulheres dão que você sabe se ela tá interessada em você ou não, tá? Outra coisa também, que é uma frase que as mulheres falam muito. Duas frases que eu vou falar hoje. A primeira frase é, eu acabei de sair de um relacionamento. Tipo, eu não quero me envolver com ninguém agora, acabei de sair de um relacionamento, eu tô querendo é curtir, sair, aproveitar. Então assim, isso já mostra um sinal de que além de ela não tá interessada em você, que ela não é uma mulher que você deve perder seu tempo investindo nela o tempo do tempo. Pode acontecer um relacionamento rebote, que ela queira se envolver, que ela queira namorar com você? Pode acontecer. Mas, às vezes, isso pode se tornar ruim depois de um tempo, porque ela nem se curou emocionalmente ainda daquele antigo relacionamento e ela já tá querendo entrar em outro. Ou ela tá mentindo pra você, às vezes ela nem terminou um relacionamento agora, às vezes ela tá solteira tem um tempão e ela não quer mesmo se relacionar com você ou com ninguém e ela tá desinteressada, como eu falei. Então, não invista nesse tipo de mulher, tá? E a segunda frase que eu ia falar também, que dessas mulheres, quando elas mostram desinteressadas, é aquela famosa frase, essa aqui eu tenho certeza que você já ouviu, que fala assim, o problema não é você, o problema sou eu. Gente, quando a mulher fala isso, é batata. É porque ela realmente não quer, não é porque o problema é ela não, é porque ela não quer mesmo, tá? O problema é esse. Ela não quer ficar com você, ela não quer relacionamento, não é você, não vai ser outro, não vai ser o fulano. Às vezes, aparece, ela vira pra você e fala assim, ah, o problema não é você, sou eu. Aí, passa uma semana, ela aparece namorando com outro. Acontece, mas é porque o problema, então, era o quê? Era que ela não queria ficar com você, ela não tava interessada em você. Ou você falhou aí na hora da sua conquista, né? Então, assim, é interessante você prestar atenção nas dicas, assistir todos os vídeos aqui do canal, pra você saber e manter sempre essa mulher interessada em você. Porque, às vezes, é alguma coisa que você fez de errado, alguma coisa que você falou, ou esse é o seu jeito de se vestir e tal, ou você não tá se cuidando bem. Alguma coisa que você fez aí, que fez ela perder o interesse em você. Então, é importante você prestar atenção nessas coisinhas aí, o que que realmente aconteceu. Ou também, larga essa de mão, vamos partir pra outra, vamos conquistar outras mulheres, né? Então, assim, basicamente é isso, né? Então, é bom você prestar atenção nesses quesitos, nesses pequenos sinaizinhos, pra saber se essa mulher tá interessada em você ou não. Se ela demonstrar desinteresse, como eu falei, parte pra próxima, ou faz ela ficar interessada em você de novo, conquista essa mulher de novo, sabe? Mostra pra ela que você é um cara interessante, um cara bonito, um cara que sabe conversar, né? Se ela realmente não quiser, filha, ó, próxima, tá? E eu tô aqui pra ajudar vocês a conquistar essas mulheres. Então, tem coach personalizado aqui, tá tudo no link da descrição aqui embaixo, aqui, tudo aqui embaixo. Tem link pra você preencher seus dados aqui. Chama aqui, precisa de ajuda, que você preenche, vai gerar um linkzinho, e aí a gente vai entrar em contato com vocês, vai nos contar a sua história, e a gente, vamos trabalhar em cima disso. Também tem coach personalizado, como eu falei. Tem também, gente, o e-book, Seduzir uma Mulher em Cinco Etapas, tá? Tô prontinho. Tá aqui no link, é só entrar no site e adquirir, que vocês vão adorar, eu tenho certeza. Eu também tô aqui todos os dias com vídeos novos aqui no canal, tá? Curta, compartilha com seus amigos, comenta, o canal tá crescendo, e eu tô adorando falar com vocês aqui todos os dias, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.